É a praça central dessa cidadezinha da moda, né? Aqui tem as firmas. Derragamo, Cavalli, Rossetti, Prada, Trussardi, Versace, Dolce & Gabbana, Malop, La Perna, Moschino. Aqui Calvin Klein, jeans. Aqui, com as mulheres, a gente senta aí, bebe alguma coisa nesses bares, que hoje estão vazios porque estão frios de lascar. Mas durante o verão, a gente senta aqui e as mulheres ficam feitas loucas, entrando e saindo de lojas, especialmente sapato. Como é que mulher gosta de sapato e bolsa? Nunca vi. E aqui, esse imenso outlet, realmente tem preços mais vantajosos que as lojas normais, né? Se bem que Prada, nada é normal, né? Derragamo, então, nem se fala. Mas aqui tem de tudo, né? Tem, 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 tem desde roupa, tem malas, óculos. Inclusive, na Disney, que trabalha o amigo meu, Davides, agora tá indo, passei lá agora. Tá lá no fundo, Bulgari, Loro Piana. Mariela, é o Mariela Durane, vulga, é isso. Esse é o centro italiano. Olha que beleza de lugar. Tem até neve aí, né, em cima. As mulheres aqui, Igual a Esbarata Ponta, entrando e saindo de loja. Eu tô acabando, tô me filmando aqui agora, né? É um... Uma cidadezinha que foi construída, né? Ela é toda falsa, não é antiga, é toda nova, falsa. Olha aí, Mariela, Burane, vulga, olha as roupas aí, ó. Olha as roupas da moda aí, ó. Olha aí. E quem é isso aqui? Sei lá. Olha aí. Então, já sabe, vindo aqui, né, Versace. Savine. Ferré, que morreu agora, faz pouco tempo. Olha a imensidão disso. Ela fica o dia inteiro andava, né? Então, tá visto aqui. Vou mostrar mais um pouco Das ruas laterais. Aí eu aparecendo lá, na Burga e andando, mas tô longe. Aqui já são lojas mais... Menos famosas, né? Confira que tá, não tem ninguém andando. Mas o local é esse. Quer ver uns preços aqui da Burga? Quem sabe? Não sei se anima a comprar uma bolsa pública. No mínimo uns 3 mil euros. Eu vou filmar de lado, se não, se for ser refletido lá. Vamos ver aqui o preço dessas porcinhas. Ah, vamos ver a bolsa aqui, ó. Até que é barata a bolsa. Mil e pouco só. Baratíssimo. Meu Deus. Barata. Vou comprar uma meia-duzinha. Bem, como que tem uma meia-duzinha? Vamos ver aqui. Pronto. Obrigado.